E o trailer de Spider-Man No Way Home, será que sai nessa segunda-feira, dia 25 de outubro? Tem evidências que isso pode ainda acontecer. Quer saber mais? Então, fica aí! Olá pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e estava marcado para o dia 25, o trailer de Homem-Aranha 3, não marcado oficialmente, mas pelos insiders e pessoal que está por aí tentando buscar informações sobre Homem-Aranha 3 no Way Home, e acabou que chegou o Daniel RPK e disse que não, vai sair entre o dia 4 e o dia 11, mas tem vários indícios que podem nos levar a ter uma grande surpresa, de chegar na noite, ou na manhã talvez, mas provavelmente vai ser na noite do dia 25, e ter um trailer de Homem-Aranha 3. Isso não significa que vai ter, ainda eu acho que a possibilidade é que seja ainda mais para frente, mas eu acho que tem grandes chances desse trailer sair agora, na segunda-feira, e eu vou explicar exatamente porquê. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de ativar o sininho para fazer parte dessa grande comunidade de fãs do Homem-Aranha, que é o Podgeeks, então não perde essa oportunidade para ficar sempre bem informado. Bom, Daniel RPK já tinha falado que o trailer sairia no dia 25, depois mudou de ideia, como eu falei, ele é uma metralhadora giratória, ele não para de dar chutes, agora o trailer sai entre o dia 4 e o dia 11, segundo ele, é uma data muito subjetiva, porque são vários dias, e o filme está para estrear basicamente um mês depois dessa data que ele falou, então, com certeza, até lá, até dia 11, tem que ter saído esse trailer. Então, como eu já tinha dito aqui no vídeo anterior, serão 11 dias para a estreia de Eternos, exatamente como aconteceu com o Shang-Chi. 11 dias para a estreia de Shang-Chi saiu o trailer de Homem-Aranha, e vocês acham que eles não vão querer colocar o trailer de Homem-Aranha antes do filme de Eternos? Eu acho que poderia, né? É uma grande oportunidade para alavancar a bilheteria de Eternos ter o trailer de Homem-Aranha lá. E é muito estranho não ter. E tem outra coisa, a revista Empire, normalmente, eles colocam lá a capa, né? Logo depois do segundo trailer, isso já aconteceu em vários filmes da Marvel, eu vou deixar aqui uma foto mostrando a estreia dos trailers, e normalmente isso acontece, sai o segundo trailer e sai a capa da Empire. Então, a capa da Empire está para sair essa semana, né? Com aquela capa que a gente já viu, que eu já fiz no vídeo anterior, falando lá do Peter de Costa, né? Com os vilões, todas essas coisas aí. Então, essa é a capa da revista Empire. Então, já está na hora desse trailer sair, antes de lançar a revista Empire, e aí sim começar realmente um marketing gigantesco. Mas por que assim, do nada, no dia 25 sairia o trailer? Porque tem uma outra coisa, tem um outro detalhezinho ali, que a Sony deixou um espaço no seu YouTube com um vídeo não listado. Ou seja, tem todos os vídeos da Sony lá, e em cima tem um vídeo que está não listado. Ou seja, está esperando para entrar algum vídeo no perfil oficial da Sony. E esse vídeo pode ser qual? O trailer de Homem-Aranha, é óbvio. Então, de repente, ele já está no YouTube, mas está lá no privado, né? No não listado. Só algumas pessoas que fazem parte da produção, ou que a Sony já divulgou, podem ver, mas provavelmente quase ninguém, né? Para não vazar. Então, também não me surpreendo, se não sair um vazamento louco aí, hoje, ou nos próximos dias também, sobre esse trailer, porque uma hora pode vazar, uma hora escapa exatamente igual aconteceu com o primeiro trailer. Então, presta bem atenção nisso, cara. Tem um vídeo não listado da Sony no YouTube. E esse vídeo pode ser o trailer de Homem-Aranha 3. Está ali no privado. Então, pode ser que já esteja lá, e a gente está só esperando eles liberarem. Daqui a pouco eles liberam. Amanhã? Mas, independente da data que sair amanhã, ou entre o dia 4 e o dia 11, eu ainda tenho muita esperança que libere amanhã. Porque a internet vai à loucura, vai todo mundo à loucura. Por quê? Por que esse trailer pode ter nada mais, nada menos que Tobey Maguire e Andrew Garfield? Será que nesse trailer já vai ser revelado esses dois personagens? Porque o marketing está começando a sair timidamente, né? Esse marketing da Sony, ele funciona muito com essa coisa do mistério. O maior marketing que a Sony já fez da vida, e a Marvel também, é esse mistério todo que eles estão fazendo, porque eles não têm nada, eles não lançam praticamente nada, é só coisas pequenas. E é o maior marketing, porque está todo mundo enlouquecido com isso, está todo mundo querendo saber, querendo saber. É o marketing da curiosidade. Então, nesse trailer, que pode sair amanhã, na segunda-feira, ou entre o dia 4 e o dia 11, o que pode acontecer? Tobey Maguire e Andrew Garfield já sendo revelados. Ou só algumas pistas. Eu ainda não duvido que a Sony vai dar dessas, vai fazer uma dessas e deixar só algumas pistas, para entregar isso só um pouco antes do filme. Eu também não duvido nada, mas acho que pelo menos o Andrew Garfield pode ser que apareça, porque já está difícil de negar, está difícil de segurar, e já está ficando chato essa questão. Tem que lançar logo, tem que lançar de uma vez, e já está complicado. Então, está na hora da Sony lançar esse trailer, e revelar Tobey Maguire e Andrew Garfield. Mas eu não sei se vai ser agora, espero que sim. Mas eu acho que ainda a Sony vai deixar ali, para o finalzinho do trailer, alguma coisa do tipo. A Sony vai fazer alguma coisa desse tipo aí, e principalmente se tratando de Marvel, é bem provável que eles façam alguma coisa assim, deixa só para o finalzinho, deixa só uma pitadinha ali, para o pessoal enlouquecer e pronto. Mas vamos esperar, né? Vamos aguardar, vamos esperar que amanhã já tenha esse trailer. Não quer dizer que vá sair, viu? Não quer dizer que vá sair amanhã. Pode ser que sim, pode ser que não. É a primeira data que foi dita, alguns dias atrás. Então a gente ainda tem essa esperança, de que a Sony nos surpreenda, e quebre o Daniel RPK. Porque se for assim, complicou para ele, né? Ou pode ser que ele esteja certo de novo, e o trailer saia entre o dia 7 e o dia 11, ou sabe-se lá quando, porque ele vai botar uma data assim, daqui a pouco ele está falando assim, o trailer sai entre o dia 4 de novembro, e 15 de dezembro, que é praticamente o filme estreia do dia 16, então daqui a pouco ele bota isso, ah, acertei, acertei, né? Metralhadora geratória é isso aí, né? A gente não sabe. Mas vamos aguardar, vamos esperar, vamos ver. E esperamos que esse trailer saia na segunda-feira. Então tá, pessoal? Até mais!